O Camarada do Vizinho O Camarada do Vizinho O Camarada do Vizinho Vou dar conselho pra mulher do meu vizinho Ela é bonita e é gostosa e é drendada O Camarada que se diz marido dela É o meu que só chega de madrugada Falei pra ela e com calma e paciência E se algum dia muda o rumo nessa história E quando eu acabei de dar conselho Falei pra ela e se arrumou e manda embora E ele agora jura que eu vou dançar Ele derruba nem se jaraba cura Eu me defendo, eu sou machuão de briga Nem com folha de ortiga, nem quemimpa minha O meu camarada jura e eu vou dançar Ele derruba nem se jaraba cura Eu me defendo, eu sou machuão de briga Nem com folha de ortiga, nem quemimpa minha E em demonstrated, eu sou machuão de briga Eu te espero, eu acho que é o nome da gora Dizendo muitas razões de briga Se inscreva no canal. Eu passei em sua casa somente pra lhe dizer Que eu estou apaixonado loucamente por você Não tive, fiquei magoado, perdi água pra beber Beber água sem ter sede, coisa chata de fazer Minha sede é diferente, ai, ai, ai É vontade de te ver Música Se os velhos são gente fina, gostem muito e pode crer Me trataram muito bem, conversamos pra valer Me levaram pra cozinha, pra ver as panelas ferver Me oferecer um banquete, eu não queria comer Minha fome é diferente, ai, ai, ai É vontade de te ver Música Eu quero te receber Vou lhe dar uma festinha pra meus pais te conhecer E apresentar os meus velhos é um imenso prazer O encontro dos nossos pais precisamos promover Aí vai ser diferente, ai, ai, ai Toda hora a gente vê Música Música Se os velhos são gente fina, gostem muito e pode crer Música Me trataram muito bem, conversamos pra valer Me levaram pra cozinha, vi as panelas ferver Música Me oferecer um banquete, eu não queria comer Minha fome é diferente, ai, ai, ai É vontade de te ver Música Meu boiadeiro me levando a morte Dei minha vida para lhe ajudar Meu leite puro é que matou a fome De seus filhinhos que ajudei criar Música Dos meus filhinhos você levou embora Uns para o corte, outros no estradão Puxando o carro pelo chão do mundo De dor sangrado pelo seu ferrão Um obrigado eu esperava ouvir agora Porém só ouço a chicotada na partida Meu coração entristecido está chorando A ingratidão de quem tanto ajudei na vida Hoje estou velha pra mais nada presto A minha morte só lhe satisfaz Vivi a vida só lhe dando lucro Sem o direito de viver em paz Quando sua faca atravessar meu peito E o meu sangue lhe escorrer na mão Por sua pobre ignorância sua Meu boiadeiro eu lhe darei perdão Um obrigado eu esperava ouvir agora Porém só ouço a chicotada na partida Meu coração entristecido está chorando A ingratidão de quem tanto ajudei na vida Música Após a morte eu serei seus passos O seu calçado feito com meu coro Serei o cinto pra enfeitar madame Serei a bolsa pra guardar seu couro Desde o início da humanidade Quando em Belém virou a divina luz Quando em Belém virou a divina luz Com meu calor na fria manjedoura Foi eu o dia que aqueci Jesus Um obrigado eu esperava ouvir agora Porém só ouço a chicotada na partida Meu coração entristecido está chorando A ingratidão de quem tanto ajudei na vida A ingratidão de quem tanto ajudei na vida Foi convidada em uma festa na meredum E o violão aça de seda E eu peguei e fui pra lá Cheguei contente a festa era no terreiro E a selmo era o festeiro Pra aquela gente animar E o safoneiro é Luiz que não brincava E o folim ele puxava só pra ver o chão tremer E a mulherada que no chão sapateava E a poeira levantava É aí que eu quero ver Toca safoneiro, toca safoneiro Toca e não deixe o porró parar Toca safoneiro, toca safoneiro Toca até o dia clarear Toca safoneiro, toca safoneiro Toca e não deixe o porró parar Toca safoneiro, toca safoneiro Toca até o dia clarear E o pessoal que de longe Ia chegando na fogueira Ia encostando e com grande satisfação E já entrava no meio da brincadeira Sorrindo a noite inteira E dando chega no litrão E o lanche era biscoito na peneira Tinha café na chaleira E no bolo e o quentão Era uma festa feita com amor e carinho Na baixada, no cantinho Que o povo da região Toca safoneiro, toca safoneiro Toca e não deixe o porró parar Toca safoneiro, toca safoneiro Toca até o dia clarear Toca safoneiro, toca safoneiro Toca e não deixe o porró parar Toca safoneiro, toca safoneiro Toca até o dia clarear Eu vi certinho, vi com ele Ninguém pode uma safone Pede boy, tocava shot e gabineira E as morena que estavam ali do seu lado Dizia pros namorados, vamos dançar pra zezoeira E vinha gente da roça e da cidade Na maior felicidade, só pra ver o povo dançar Quando chegava no meio da madrugada Tinha vaca atolada pro povo saborear Toca safaneiro, toca safaneiro Toca e não deixa o pau parar Toca safaneiro, toca safaneiro Toca até um dia clarear Toca safaneiro, toca safaneiro Toca e não deixa o pau parar Toca safaneiro, toca safaneiro Toca até um dia clarear Amanhecendo a festa já terminando Mas pra quem já ia andando pela estrada ia cantar Lá bem distante o subarulho da sanfona Lá na barracada de dona que vontade de voltar Vamos embora que atrás devem mais gente Já estamos muito contente e voltamos do outro dia Pra gente ouvir safaneiro, toca safaneiro Toca safaneiro, toca e não deixa o pau parar Toca safaneiro, toca safaneiro Toca até um dia clarear Ei Zé Luiz Sanfoneiro, um abraço pro Zé Porró Segura meu irmão, tô chegando aí Um abraço pra galera da vireira Um abraço pra galera 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.